Tchau, novamente Leonardo no canal Antenas BHZ Eu vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui, de repente, para você ter alguma serventia É muito simples, eu vejo gente fazendo de várias formas, até mesmo usando alguns artifícios Já vi uma vez um cara fazendo com pedaço de madeira, fita isolante, e estava funcionando Mas eu tentei fazer um negócio aqui, de acordo, eu fiz um kit carona Eu vou falar para vocês os materiais que foram usados, vou tentar passar aqui o que foi feito para poder fazer a construção desse kit carona Vamos lá, primeiro aqui você vai ver uma chapa, a chapa pegando nele toda Essa chapa é aquelas abraçadeiras de poste, poste de luz E eu furei aqui, fiz um furo, aqui é o parafuso Coloquei aqui uma porca borboleta, estilo borboleta aqui Onde que eu furei, atravessei, atravessado E é isso para segurar o suporte aqui no braço da antena Aqui eu fiz um outro furo, deixa eu ver se fica mais claro aqui Fiz um furo, coloquei um arrebite, rebati o arrebite e fiz uma dobra aqui Dobrei, para passar um pouco fora, para ficar na mesma direção Aqui eu peguei essa chapa e cortei com a lixadeira, disco de corte aqui Fiz o corte, como podem ver, coloquei mais uma porca borboleta aí Então está aí do outro lado aqui como que ficou Olha lá embaixo, aqui nesse parafuso onde eu estou com o dedo Então eu peguei, furei, atravessei com o parafuso Aqui desse lado aqui, como podem ver E aqui desse lado E aqui faz a movimentação, fica móvel Pode subir, como está aqui, pode descer E para frente, para trás E aqui você faz o direcionamento aí Da melhor forma E aqui Vamos ver aqui, a chapa que eu fiz um outro furo Onde que eu coloquei um parafuso do outro lado Tem uma porca aqui, onde que prende o corpo do LNB nele E aqui você tem também a movimentação Pode fazer a movimentação Então deixa eu filmar de um outro ângulo aqui Ok? Então de repente isso pode ser útil para alguém Você evita de comprar isso aí Eu vejo o pessoal vendendo aí em alguns lugares Bastante, preço bastante puxado Para uma coisa muito simples Que muitas vezes você pode fazer na sua casa E você pode ganhar até um dinheiro com isso Revendendo isso aí para os seus clientes Na hora que você for fazer a implantação De um kit carona Beleza? Então é isso aí meu pessoal Um abraço forte E breve faremos o teste com esse kit carona